Eu acho meio óbvio o que ele falou e acho que não vai adiantar nada. A Flamengo e Mimim vai estar sempre pronta para descer o cacete em qualquer resultado ruim. E sempre vai ter voz na mídia, gente que tem voz na mídia para pegar no pé, reclamar como se não existisse um contexto totalmente desfavorável por conta desse calendário bizarro do futebol brasileiro. Então o pedido dele é correto e tudo mais, mas acho que vai ter gente que vai andar para isso aí. Ignorar totalmente se o Flamengo fizer uma partida ruim, tropeçar aqui ou ali, que se dane, que não tem Rascaeta, Adela Cruz, Varela, Vinha, Pulga, não importa, não importa. Que A ou B está fora por lesão, suspensão, os caras vão... Foi assim em 2021, vai ser igualzinho. Então é necessário que seja feita essa ressalva, mas para uma parte da torcida, eu me refiro especificamente a Flamengo e Mimim, isso não vai adiantar nada. E a questão das oportunidades, Mauro, pode ser importante talvez até um pouquinho mais à frente, para a janela, para quando for avaliar posições carentes que precisam? Por exemplo, se o Lohan conseguir se destacar, esse tema de oportunidade pode ser importante para alguns jogadores nesse momento também, né? A questão do Lohan envolve dois aspectos. Uma é ele se firmar como uma boa opção, e a outra é resistir ao eventual assédio do futebol internacional. Então pode ser que ele saia bem, chegue-se à conclusão de que ele pode até disputar a posição no time titular, mas ao mesmo tempo pode surgir uma proposta muito boa e ele ser vendido. Então tem esse lado também, né? É muito difícil fazer qualquer projeção a respeito disso, porque a gente não sabe. A janela nem abriu ainda, é bom lembrar. Ele faz 18 anos, né? Agora no meio do ano. Então ele já poderia ser negociado e ir embora. Agora a partir do segundo semestre. Então, muito difícil saber. Agora, a falar das oportunidades, eu acho que assim, é uma tentativa de ver o copo meio cheio, no meio de um copo bem mais vazio, né? Porque uma coisa é dar oportunidade ao jogador, porque você teve a chance ou uma eventual necessidade. A outra é você ser devastado com o corte de vários titulares e de um reserva importante, e de repente você fica totalmente mutilado. Aí você é forçado a colocar jogadores que... E uma coisa é dar oportunidade para um ou outro jogador no time titular. A outra é você ter que mexer profundamente na equipe, né? Mexer em três, quatro, cinco posições. E aí, André, o Tite falou aí sobre a questão das oportunidades, que a gente conversa muito sobre isso, né, André? A questão de, de repente, o jogador aproveitar a oportunidade. E tem o outro lado também, né? Ele pede o apoio da torcida e como o Mauro reforçou, né? E até está na nossa enquete, até adiantando para o meu voto também. Eu acho que nesse período talvez o importante seja, independente de como conquistar o maior número de pontos possíveis, né? Porra, sem dúvida. Cara, olha só, o Tite, se o Flamengo ganhar jogando mal, já é o suficiente. Já é o suficiente, porque existe... É um combo. Há má vontade com ele, por conta lá da seleção ainda, aquela história lá do Gabriel na comemoração do título de 2022. Tem isso, o torcedor não esquece. Tem essa coisa, essa pecha toda do Tite, retranqueiro. É isso, é aquilo e tal. Então, ah, o Tite não gosta do Gabriel. Eu gosto do Gabriel. O Tite não gosta do Gabriel. Então, assim, e tem a galera que fatura em cima disso, né? Tem a galera que fatura em cima da crise, do problema, do fora Tite e tal. Então, não adianta. Não adianta. O time ganha e meteu 6x1 no Vasco e tal. Aí, essa galera some. Galera some. Então, aparece. Se for obrigado a aparecer, aí vem com aquele papo. Corrigiu a besteira que fez e tal, não sei o quê. Mas, se voltar a jogar mal, não importa a escalação em campo, não importa, ué. 2020, 2021 tá aí. E vou te falar, a má vontade com o Tite é maior do que existia com o Rogério Senna. Porque o Rogério Senna era uma coisa, tipo assim, ah, é ídolo do São Paulo, não tem nada a ver com o Flamengo. O que criticam o Tite também, né? Que não tem nada a ver com o Flamengo, que não tem identificação nenhuma e tal. E era só isso, né? O Rogério Senna. E, ah, o trabalho não é bom, o time não joga bem e tal. Tinha aquela coisa de que, ah, ganhou o Brasileiro perdendo e os outros títulos também não ganhou com o futebol tão convincente e tal. Mas era só isso. O Tite tem um monte de outras coisas que vêm junto, né? Aquela coisa que a gente já falou aqui, né? Do torcedor no estádio, o Flamengo tinha ganhado o jogo, uma hora que fala, né? O Flamengo tinha ganhado o jogo contra o Amazônia no Maracanã e os caras xingando, babando, com o olho vidrado. Como se fosse, como se o Flamengo tivesse tomado uma goleada. Então, assim, não tem essa. Tem que, o Tite tem que ser, agora ele tem razão de ser pragmático. Agora ele vai ter razão de ser pragmático. E procurar os resultados. E dentro disso, procurar dar oportunidade. Ele vai ser obrigado a dar. Porque o elenco tá desfocado. Porque, veja, quando você perde cinco jogadores, a pessoa fala, Ah, mas o Flamengo tem elenco e tal. É, mas é uma questão matemática. É uma questão matemática. Você perdeu cinco caras. Você coloca cinco caras... Três do meio, galera. Três do meio. Exatamente. Exatamente. Então, você perde cinco caras. Você puxa cinco caras dos reservas. Que passam a ser os titulares por um longo período. E a partir disso, se esse cara toma cartão, lesiona e tal, Você começa a recorrer à terceira, à quarta opção. Nenhum elenco no mundo. Porque nenhum elenco vai ter... Ninguém vai chegar assim. Por exemplo, o Flamengo não tinha como chegar e contratar cinco jogadores Só para a Copa América. Como, por exemplo, o Cruzeiro lá em 97 contratou o Donizete, o Bebeto e tal, Só para jogar o Mundial. O Grêmio em 83 contratou o Paulo César Caju e o Mário Sérgio só para jogar o Mundial. Não pode fazer isso. Não pode fazer. Quer dizer, não pode. Poder pode, mas... O problema é que você não vai conseguir na prática. Tem questão de inscrição e tal. E depois, você vai fazer um contrato só de um mês com os jogadores? Não tem como fazer isso. Então, assim... Qualquer elenco sairia prejudicado. E aí você tem uma queda de nível técnico, queda de entrosamento, tudo. Então, o desempenho vai cair, naturalmente. E aí você tem que lutar pelos resultados. Para quê? Para ter paz. Para viver em paz. E... Porque aí você tem um argumento, né? É óbvio que do jeito que a coisa é insana no Flamengo, como o Mauro já falou, vai ter gente que o time vai ganhar e vão cobrar desempenho. Não, não jogou bem. Ganhou, mas não jogou bem. Assim como foi contra o Amazonas. Ganhou, classificou na Copa do Brasil, mas não jogou bem. Aí pega um time um pouco mais fraco no Brasileiro, que está lá na rabeira da tabela e tal. Aí ganha por um a zero em casa, meio complicado e tal. Aí pronto, já é o suficiente para se atacar. Então, eu acho que, sim, tem que ser o mais pragmático. Se der para ter desempenho, se de repente o Lohan encaixar ali e começar a jogar muito, e Cebolinha desequilibrando, Pedro subindo ainda mais a média de gols, óbvio. Óbvio que vai ser ótimo. Mas não tem que contar com isso. Tem que contar com a dificuldade que vai ter, até porque a gente sabe que a realidade do futebol brasileiro, no submundo do futebol brasileiro, a gente sabe que tem muito clube, muito dirigente de clube, que pensa o seguinte, ótimo que aconteça isso para que haja um equilíbrio no campeonato e eu torço para o meu time enfrentar o Flamengo agora e não depois. Então, quer dizer, ninguém está preocupado com a isonomia, só vale quando é para o seu interesse. E, sinceramente, até o Flamengo está nessa. Até o Flamengo está nessa. Ele também reclama da falta de isonomia quando é para atender o próprio interesse, assim como todos os outros. E o pior, aí fica nessa de cada um por si, não se unem, não formam uma liga, uma situação para tirar as redes da mão da CBF. Aí a CBF vai lá e só dá ciência do calendário, eles abaixam a cabeça e aí fica cada um por si. É cada um por si. Aí uns se aproximam da CBF e tal para poder ganhar uma vantagenzinha aqui, outra ali. Quem reclama da CBF fica ali marcadinho. Aí na hora de um detalhezinho de marcação de tabela, qualquer coisa, eles vão lá e dão aquela prejudicada no clube. Sempre foi assim o futebol brasileiro e continua sendo. Agora é o Flamengo que está sendo prejudicado pela questão das convocações, como já foi em outros momentos. Porque o Flamengo tem maior poder de investimento, porque a noção de equilíbrio no Brasil é assim, vamos nivelar por baixo. Em vez de todo mundo tentar melhorar, não. O Flamengo melhorou, o Flamengo evoluiu, o Flamengo está com dinheiro. Vamos tentar puxar ele para baixo, vamos tentar sacanear para puxar ele para baixo e aí fica todo mundo niveladinho ali no nível rasteiro. É esse futebol brasileiro, infelizmente. Obrigado. 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 Obrigado.